Estamos falando dela, Fly, a grande vencedora do The Masked Singer. Ela estava vestida de vitória regia e competiu na final contra o galo, que era o xamã, e a abelha rainha, que era a Larissa Luz. A Sabrina Sato foi a única jurada que acertou quem estava por trás da fantasia. A Fly disse que queria muito ganhar e que nunca foi apenas uma brincadeira. E não pelo fato dela não ter vencido o BBB, mas sim porque a missão dela sempre foi com a música. A Fly afirmou que a grande dificuldade de usar a fantasia foi não poder falar com o sotaque. Ela é da Paraíba. E olha, você assistiu, Fefito, The Masked Singer Brasil? Não, amiga, mas eu vi os vídeos depois, eu não assisti durante, mas eu vi que ela arrasou. Ela arrasa, né? Ela arrasa. E ela é muito... Tudo que ela cantava, ela cantava bem. Tanto que na internet as pessoas sabiam que era Fly, porque não tinha como ser outra pessoa. E ela realmente, assim, é uma cantora impecável. Ela canta muito, muito bem. Ela foi em todos os ritmos. Enfim, maravilhosa. E aí, vamos falar um pouquinho de como foi a trajetória da Fly no BBB 20. Ela foi revelada para o Brasil numa temporada... Aliás, que temporada... Aquilo ali, aquilo ali foi arte. Acho que nunca mais a gente vai dar uma sorte daquela. Gente, o Top Rosa que ela usou naquele BBB... Mas o Top Rosa que ela usou, porque ela usava um Top Rosa por baixo... Devia valer milhões hoje, de tão icônico que era. Sim. Essa mecha rosa dela também, uma coisa meio de une perlice, sabe? Era mesmo. Eu vi que a Fly era uma figura maravilhosa. A Fly, caso você não se lembre, ela estava no BBB junto com o Babu, junto com a Telminha, com a Manu Gavassi, Felipe Prior, Rafa Kalimann, Gabi Martins e Mari Gonzalez, maravilhosa. A Fly foi eliminada no 13º Paredão. Ela enfrentou a Telminha e o Babu. Ela recebeu 63% dos votos contra 36,53% da Médica e 0,47% do Babu. Ela foi para Berlinda porque recebeu três votos da casa. Um da Telma, um da Rafa e outro da Manu Gavassi. Depois da vitória do Masked Singer, Fly foi comemorar em um restaurante com duas adversárias da época do BBB, Gisele Bicalho e Marcela McCowan. A cantora brincou com o fato das três terem entrado como pipocas naquela época e agora elas já são camarote. Ela botou na legenda, um dia foram pipocas. E não mentiu, né, Fefito? E de vestido rosa, maravilhoso. Essa é a marca registrada dela. Se entrassem hoje em dia, entrariam camarote, Fefito? Eu acho que entrariam camarote sim. Eu entendo que a missão da Fly é mesmo a música. Ontem até vi que ela resgatou um vídeo da Manu Gavassi. Achei muito fofo que era a Manu Gavassi no BBB20. Dizendo que a Fly era uma das maiores cantoras que ela já tinha visto na vida dela. Podia até não concordar com as decisões pessoais dela dentro do jogo. Mas que ela é uma cantora que tem voz bonita, que emociona, que compõe. E eu concordo muito. Eu acho que a Fly ainda sofre muito preconceito por ser ex-BBB. Como se uma ex-BBB não pudesse ser famosa em outras áreas. A gente já superou isso na área de atuação, na interpretação, nas novelas. Mas a gente ainda não vê tantos ex-BBBs muito famosos no mundo da música. Até que muitos deles ficam fora da casinha. Mas a Fly canta muito, gente. E eu acho que o Masked Singer é uma espécie de cala-boca mesmo. Para quem criticou ela. Porque eu já vi vídeos muito incríveis da Fly, inclusive cantando Whitney. Ela arrasa bastante, sabe? E acho que merece esse espaço aí. Tem gente que se apega ao BBB20, como se quem participou do BBB20 ainda estivesse lá dentro daquela casa confinada. Não, a vida andou. E a vida andou para essas pessoas, tanto que elas têm uma carreira hoje. A Gisele é uma influenciadora de mão cheia. Chegou a fazer teste para apresentar o TV Fama comigo. Na época que eu estava fazendo teste para o TV Fama. Ok, ok. Super talentosa. A Marcela tem programa no GNT. É uma médica e influenciadora super talentosa. A Fly Slane merece também esse tipo de destaque. Até porque a gente precisa acreditar que o BBB é um trampolim. E não algo que é legal durante e depois vira uma maldição na vida dos outros. Porque não é. A Fly Slane merece talento para isso ela tem. Que bom que ela ganhou. Se quiser agora, depois que eu fiz esse desagravo aqui, Fly Slane, me emprestar uns 10 mil dos 250 mil que você ganhou. Meu pix é fefito, arroba, gmail. Me brincadeira, Fly. Manda um pix, Fly. Manda um pix. Olha.